A gente vai fazer uma coisa que está no Brasil, e a gente vai fazer um isolamento em Veracruz. A gente vai fazer um isolamento em Veracruz, e a gente vai fazer um isolamento em Veracruz. E a sexta semana, a tenente-general Leran Timur observa à direita que a gente vai fazer um esforço de supa, saibê e lagoa, tacitolo. A presença do líder máximo valente da força do Timor-Leste, a gente vai fazer uma equipe que serve um povo para o Timor-Leste. E o vídeo vai fazer o Leran Timur, e o Leran Timur, e a gente vai fazer uma equipe que acompanha a equipe técnica e monta pela mangueira. Lerê considera que é o líder nacional e que é o domínio Boa Tevez para o povo e o tempo só no terreno. Antes, lêêê declara que é o mestre e que é o mestre e que é o mestre no Timor-Leste. E a sexta, lêêêê se é o serviço do Calambot, que acompanha a equipe técnica, que é o super-sai-be-ru-si-la-gua-ta-si-tolo. Clementino Maia, Xiemen. A continuidade do Calambot, que é o mestre e que é o mestre no Timor-Leste. A continuidade do Calambot, que é o mestre no Timor-Leste.